Canta um ombro, dá-lhe um beijo e flamma o todo O todo, o todo, o todo Canta um costal na parede e flamma o todo O todo, o todo, o todo Canta um ombro, dá-lhe um beijo e flamma o todo O todo, o todo, o todo Canta um ombro, dá-lhe um beijo e flamma o todo O todo, o todo, o todo Canta um ombro, dá-lhe um beijo e flamma o todo Canta um ombro, dá-lhe um beijo e flamma o todo Canta um ombro, dá-lhe um beijo e flamma o todo Canta um ombro, dá-lhe um beijo e flamma o todo Canta um ombro, dá-lhe um beijo e flamma o todo Canta um ombro, dá-lhe um beijo e flamma o todo Canta um ombro, dá-lhe um beijo e flamma o todo A flama não está todo, louco, todo, 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 todo Tanto é batom, pena céu, é flama todo, 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 todo Tanto é batom, pena céu, é flama todo, 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 todo Tanto é batom, pena céu, é flama todo, 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 todo Tanto é batom, pena céu, é flama todo, 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 todo Tanto é batom, pena céu, é flama todo, 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 todo De mim tá corre de volta, corre de mim tá, corre de mim E quem que eu já não nesse gajó, tá flá Mas não está todo louco, todo, 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 todo Canto no bradado, um beijo é flá Canto no bradado, um beijo é flá Canto no bradado, um beijar Canto no bradado, um beijo é tão lento Oh, 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 oh Rei de dobrat Crimson Fungi Fuxi Biznorcani Dr ederim Kunst Diz a tita